Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal Que vai ser pessoal um vlog de viagem Então já deixa o like e se inscreve aí no canal Então agora bora para o vídeo Vê se vocês adivinham para onde que eu vou E para quem que eu vou ver E quem que eu vou ver Coloca ali no comentário quem que vocês adivinham Vou dar uma dica Essa pessoa já apareceu aqui no canal Tem essa dica Já apareceu aqui no canal Então comenta aí embaixo Essa pessoa já apareceu aqui no canal Eu acho que já tem uns 5 meses Uns 4 meses já Ela já apareceu aqui no canal Dê essa dica hein Comenta aí Pessoal agora eu acho que já é umas 9 e pouquinho E a gente vai sair daqui de casa né Para ir para o lugar né Que eu não vou falar agora É 11 e meia que a gente vai sair daqui Então assim Eu estou arrumando minhas coisas Porque ontem eu não arrumei tudo né Gente eu sou assim Eu deixo para arrumar tudo na hora Vocês também são assim Não ficar muito ansiosa para viajar Sério gente Eu sou tão ansiosa para viajar Que eu arrumar algumas semanas Não antes Agora eu estou arrumando No mesmo dia Fico com um pouco de preguiça Gente Antigamente eu não tinha preguiça De arrumar malo Mas agora eu estou com uma preguiça Mais uma preguiça Mais uma preguiça Que podia estar tudo pronto De uma vez Mas eu já arrumei o básico Agora eu vou arrumar Mais ou menos Meu guarda-roupa Então é uma bagunça né Vou viajar e vou deixar meu guarda-roupa assim Não né gente Então Então é isso Depois eu volto Dica pessoal Eu já falei Dessa pessoa Muito aqui no canal Já falei muito Em quase todos os meus vídeos Eu sempre falo Nossa Essa dica Vocês vão acertar Vocês vão acertar né Dessa dica Bem dica né Essa pessoa Essas Tem essas Pode ser um Pode ser duas Essas Então é duas né Essas pessoas Eu sempre falo Dela aqui no canal Em quase todos os meus vídeos Eu falo Ah gente Vocês já sabem né Bem fácil Aqui na minha cidade Está muito Muito frio mesmo Gente Vocês não tem noção Eu estou congelando aqui De tanto frio E eu vi aqui na internet O lugar que eu vou Está muito frio Tipo assim Para mim é muito frio Né gente Está uns 10 graus Assim para mim é muito frio Lá no lugar que eu vou Entendeu gente Então assim Eu estou meio assim Estou com medo Estou com medo Que não aguento muito frio Gente Eu sou muito frio Gente Eu sou muito frio Olha como que eu já estou Porque aqui na minha cidade Também está muito frio E é isso pessoal Estou de moletom Porque está muito frio Eu sou muito frio E é isso pessoal É isso pessoal Eu sou muito frio Eu sou muito frio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, eu já estou indo E sim, pessoal, eu vou ver o MC, a Júlia e os meus primos Esse daqui é o Tom Tom, dá oi, Tom Tom Dá oi Fala assim, oi, pessoal Oi, pessoal Manda beijo Pessoal, eu já cheguei aqui na casa, né, da pessoa Vocês estão curiosos pra saber quem é? E é a Júlia, gente Do canal MC Júlia Fala aí, Júlia Tudo bem, gente? Aí eu cheguei aqui na casa dela A gente vai gravar vários vídeos legais Amanhã a gente vai gravar vídeo Baby Squish, né, Júlia? Pro canal dela e pro meu Então corre lá no canal dela e do Emerson Vou deixar aí o link na descrição E aparecendo aí na tela pra vocês Tá aqui, ó, gente Tá na descrição aí do vídeo E é isso, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o Like Se inscrever no canal Um beijo E até a próxima Tchau Tchau